Meu nome é Sabrina, esse aqui é meu tio Vilmar, somos da localidade de Canto dos Guilhermes, Santo Antônio da Patrulha, e eu vou contar uma música Eu Sou da Roça por minha autoria. Música E ser agricultor, eu sou da roça, da roça eu sou, tenho orgulho de ser da roça, e ser agricultor. Música Viver na roça é bom demais, a gente cuida das pães, também cuida os animais. Eu Sou da Roça, da roça eu sou, tenho orgulho de ser da roça, e ser agricultor. Eu Sou da Roça, da roça eu sou, tenho orgulho de ser da roça, e ser agricultor. Música Eu nasci em Santo Antônio, moro no interior, aqui no canto dos Guilhermes, lugar de paz e amor. Eu Sou da Roça, da roça eu sou, tenho orgulho de ser da roça, e ser agricultor. Eu Sou da Roça, da roça eu sou, tenho orgulho de ser da roça, e ser agricultor. Música Música